A comissão chegou de surpresa ao Centro de Atenção Psicossocial do Jardim Petrópolis, em Goiânia. Logo na entrada, uma piscina abandonada com água suja e parada. Ao redor, mato alto. É um criatório de mosquitos da dengue e tantos outros mosquitos. Um matagal que tomou conta. Realmente parecendo casa de viva abandonada. Isso não é uma casa, não é um cápsio para cuidar de pessoas que realmente precisam da ajuda da prefeitura. Na ala feminina, onde moram cinco idosas, o armário enferrujado abriga o pouco material de limpeza. Muitos armários estão quebrados e na geladeira tem pouca comida. Tem carne? Tem isso e carne. Ah, não tem carne todo dia? Não. Seis idosos moram na ala masculina. Ali tem vazamento, mato e sofá rasgado. Todos os idosos que estão aqui têm algum tipo de distúrbio mental. Eles recebem um benefício do INSS, mas não tem representante legal para administrar o dinheiro. Os idosinhos vêm recebendo o BPC, o benefício da prestação continuada. Agora, onde está sendo aplicado, eu não sei, porque pelas condições que se encontram com os estabelecimentos todos, tanto dos homens como das mulheres, eu presumo que por aqui não está sendo. O Ministério Público vai avaliar a situação do benefício de cada um deles. A delegacia da pessoa idosa e com deficiência vai investigar as irregularidades. Já requisitaremos as documentações necessárias, formalizaremos um procedimento investigativo e com certeza, se tiver algo de maneira indevida, a Polícia Civil dará a devida resposta.